De que forma você vê, então, essa reportagem da Juliana D'Alpiva, de que forma pode afetar ainda mais a imagem do presidente Bolsonaro? Então, Igor, muito importante a reportagem da Juliana D'Alpiva, principalmente porque está cada vez mais evidenciado que existe, sim, esse esquema, que esse esquema já é duradouro e que o Jair Bolsonaro faz parte, fez parte, pelo menos, dessa prática que foi criada quando ele também estava no Rio de Janeiro. Agora, o que é importante a gente entender é que isso reflete diretamente no governo Bolsonaro nesse momento, porque há uma percepção de crescimento da corrupção. O Datafolha que saiu ontem traz, por exemplo, que para 61% da população a corrupção vai aumentar no governo Bolsonaro daqui para frente. E a corrupção é um tema muito importante para o eleitorado. O eleitorado muda de opinião quando a corrupção aparece. Isso vai ser muito importante no próximo pleito, inclusive se o ex-presidente Lula for também candidato, porque ele vai ter que enfrentar essa desconfiança relacionada à corrupção durante toda a campanha eleitoral. Então, quando a corrupção aparece, é um tema que ali os eleitores ficam muito mais ressabiados do que antes. Então, é por isso que o presidente Bolsonaro vem perdendo popularidade. A pesquisa IPEC, que foi também divulgada ontem, mostra que 53% reprovam o governo Bolsonaro. Isso é 14 pontos de ruim, péssimo a mais do que ele tinha em fevereiro. E por isso que é importante a gente entender como é que a questão da corrupção cola ao governo. O Jair Bolsonaro esteve lá na Assembleia da ONU nesta semana e lá ele disse que não há corrupção no governo dele. Então, é cada vez mais importante que se apure esse tema. Pode ser que venha aí uma CPI da rachadinha também, Igor.